Aleluia! Nesta noite eu tenho convidados muito especiais Eu gostaria que vocês recebessem Com esse calor Com essa receptividade maravilhosa Manauara A pastora Ludmila Ferber Apóstolos Gilmar Brito E a pastora Ana Lúcia Câmara Que estão representando A igreja desta cidade A igreja da nação Para levantarmos um clamor pela nossa terra Aleluia! Faz de nós Uma casa de oração Para a cura Desta nação Derrama em nossos corações Um clamor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faz de nós Atalaias Sobre os muros Sobre os muros Que não cessem de clamar Diante de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ruínas daquilo que um dia foi Tua glória Muda a nossa história Pintura os pecados e sara as feridas Avivou-nos, Senhor Faz de nós uma casa de oração Para a cura desta nação Derrama em nossos corações um clamor Oh... Oh... Cura, estoura a nossa sorte Levanta as ruínas Daquilo que um dia foi Tua glória muda a nossa história Pintou os pecados Estarás perdidas Aviva a luz, Senhor Aviva a luz, Senhor Aviva a luz, Senhor Despertem os profetas dessa geração Despertem os avivas cristais Dessa geração Cura, Senhor Você pode dar a mão, homem Tem um pulmão que está aí do seu lado Levante bem alto a mão Deste soldado de Cristo E aqui somos um só povo Somos um só exército Não temos aqui placas de igreja De denominação Mas somos um em Cristo E batalhamos as mesmas batalhas As guerras do Senhor E Ele é quem vai à nossa frente E em unidade E em unidade aqui Unidos aqui Vamos levantar o clamor Junto com vocês É cura para você É cura para a sua família É clome É cura para esta cidade É cura para a igreja Que tem a chave da promessa Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Te humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus mais caminhos Povo de Deus Quantos aqui se chamam pelo nome do Senhor? Cláudio Temos a chave da promessa Então eu ouvirei do céu Diz o Senhor Ele está ouvindo O nosso clamor Nesta noite Manaz Ele está ouvindo O nosso clamor Aqui Representantes de várias partes Do nosso país Ele está ouvindo O nosso clamor Clame 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 Pois se diz Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Se você crer Debrados de vitória Nesta noite O meu povo O meu povo O meu povo O meu povo V... Cura Restaura a nossa sorte Levanta as ruínas Daquilo que um dia põe Tua glória muda a nossa história De todos os pecados E serão felidas, animados, Senhor Tua glória muda a nossa história Tchau